Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Contigo? Também, graças a Deus. Boa tarde, gente. Pessoal, nesse vídeo de hoje, esse é um vídeo que já começou, quando? Ontem. Começou ontem, né? Eu fiz um empeleitado, né? Com o chão praticamente, mas Henrique o irmão dele. Só que eles trabalharam o dia normal, né? Henrique trabalhou ontem e hoje ele veio com o irmão e terminou, né? Terminou o quê? Desde quando a gente estava planejando vir para cá, que a gente tinha uma ideia de criar algumas galinhas soltas e outras presas, não era bem? Era. Porém, quando a gente chegou aqui, os guinés principalmente não se acostumam fácil. É ave que se soltar eles aqui agora, eles vão... Tem um vizinho aqui embaixo, embaixo não, né? Lá do outro lado da serra. Mas as angolas dele vêm aqui para baixo. Aí se eu soltar esses guinés, eles vão para lá. Eu acompanho, né? Agora, de início principalmente, né? Acompanho. Então eles têm que passar um bom tempo aqui, pelo menos preso num galinheiro, já está com três dias, e vão ser presos aqui no terreno. Então a gente decidiu telar todo o terreno, todo o terreno mesmo. Já era feita a cerca de estaca com arame, né? Arame farpado. Então a gente cercou com tela, tela de arame e ficou bom, né? Foi o Henrique e o Hermínio que fizeram isso, ficou ótimo de verdade. Falta um pedacinho aqui, mas amanhã eu mesmo faço. Porque amanhã o Emanuel não vem, que amanhã é dia de Santa Luzia. A ilha é devoto e não vai vir trabalhar amanhã, vem na quarta-feira. Vai finalizar o piso da lavanderia e o rebocozinho que falta. Tá, jóia? Então agora a gente vai mostrar para vocês como que ficou todo o nosso terreno cercado, graças a Deus. Nossa chácara, no caso, né? Então é isso aí, vamos embora. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. É isso aí? É isso aí, gente. Bora. Agora, pessoal, aqui ó, eles estão presos ainda, todas as galinhas, os galos, os guinés. Só que a gente já soltou os franguinhos, foi bem? Foi. Estava precisando soltar. É, porque eles estavam lá um dia, se ela não solvam a lavanderia. Lá na outra casa, né? Olha eles aqui, ó. Eles estavam muito estressados, já estavam comendo uns apenas dos outros. Se bicando demais. São todos SBs aí, ó. Olha que coisa linda. Aí amanhã eu vou fazer os coleiros deles. Porque quando eu solto eles, eu vou soltar eles depois eles saírem. Já agora já é a boca da noite. Soltei já agora tardezinho, só para eles dar uma voltinha, se você pode já. Aí... Olha o pequenininho ali, olha. Eles ficam aqui, esses danados. Vamos dar uma volta no terreno, é bem? Agora mostrar como ficou. Olha quem está aqui com nós. Essa galinha ali, olha, combina com a galinha, que eu fico mais pequenininho, né? Isso aqui, olha. A duquesa está ali. E a outra filha lá. E a outra filha dela lá embaixo. E ela também caiu no terreno, né, amor? A gente, vê se não olhar, se é que não caiu ainda como ficou. Parece que já é muito cabelo, já madura, viu? Vamos olhar lá agora. Olha aqui como eles estão, ó. Olha, outra coisa para eles aqui agora. Aqueles ciscos, ó. Será que o nosso estava? Bem aqui, esses povos passados estão todos espojando aqui. Mostrar na divisa mesmo aqui os terrenos. Olha como ficou aqui. Eles ciscaram já, mas nem desaterrou toda a tela, não. Por vir aterrar de novo. Pega aqui, sei lá, vem, por favor. Pega aqui, sei lá, para botar o negócio ali. Porque senão eles vão passar. Ai, ciscaram, não foi? Ciscaram. Deu nadinho. Pode esses cacos que você tem agora, sim. Aí depois a gente tem que fazer isso aqui ainda. Aprender mais ainda, né? A gente tem mais estante. É. Olha esse jabuticaba. Jabuticaba tem, que eu sei. Tirei de luz ontem fez. Só um sextão madura. Verdinho ainda, né? Nós vamos se madurar amanhã. Esse jabuticaba. Já tem um jabuticaba bem madrinho em cima. Esse jabuticaba gigante, viu? Verdade, tu chegou, chegou a ver, amor. Fez grande. Nossa, está cheio mesmo. É. É um monte de isso. Ó. Quer essa? Não, pode chegar. Deixa eu focar aqui. Agora é grande, viu? Não. Daqui sim, é na original. A natural que tem. Gigante, é. Está cheio, viu? É de goiaba. Gigante, bota também. Isso não é que a gente tem que fazer também? O que a gente mudou agora? É, é ontem, né? E ontem? Já tem que usar muita coisa. Eu estou deixando a maracujá aqui. Vai ter maracujá. Verdade, lá em cima. Tem muita flor, já. Então, broto. Ainda, então, precisa fazer o que diz. Fazer um giralcodinho aqui para ele arrumar. Uhum. Vamos tropar a tarpeira, já está. Vem que me atrasar, gente. Já está lindo, né? Ó, ele está todo mundo aqui, já está na tela. O que? Eita, fui. Estou sentindo molhado, né, também? Chega, vem. Vem. Pela gente, né? Olha, eu estou adorando de soltar. Estão. Estão adorando, hein? Eu estou no avido desse querido, viu? Uhum. Tudo que eles querido tem aqui. Fito, capim, besourinho. Esse pé de jaca é da... Mole. Da mole, né? Dá mole. Ele bota um baleiro desse tamanho. Ó, uma jaca grande, bem comprida. E baleia bem maravilhosa. Uhum. Agora sim. Ó, aqui a gente não se escar não, não foi? Hein? Aqui a gente não se escar não. Car não, porque eu acho que ele só vinha até aí, né? Então, o primeiro dia que eu soltei, a gente está meio cismada ainda. Uhum. E tem mesmo que se solta, né? É. Verdade. Fazer duas vezes a gente, por toda a sua. Tomar um filhão lá embaixo, para só alguém. O que você passou lá embaixo? Eu também não, filhão lá embaixo ainda. Você pega como? Você pega aqui? Estou. Meu braço doente já. Já está escurecendo, pessoal. A gente só teve tempo de vir gravar agora. Estou tentando organizar as coisas ainda. Fui. Aí é muita correria, né? A tela ficou boa. Da minha altura, ela tem 1,80m. Bem esticadinha. Passa não aqui. A duquesa querendo vir, porque a filha veio. Como ela está presa aqui, a duquesa rádica, para só essa tela. Aí ela tem que acostumar primeiro, para depois ela não querer rasgar. Aí aqui já para de brilhar, porque era uma tela mais antiga já. Ah, verdade. Né? Aquela que estava ali, ó. Inclusive, tem esse rombinho aqui, ó. Segura aqui, vem. E é boa a pessoa ir trancando. Como trancando aqui, ó. Segura aqui. Rodou o arame aqui, ó. Já está. Tampado de novo. Nem para esse rancado, hein? Vamos dar uma volta lá para o sítio todinho? Bora. Não deu certo. É, agora aqui é a ladeira, viu? Tem que passar por aqui. Tem um pé de jabuticabó. Depois vou cortar umas galinhas dele, só para fazer a cerca por trás. Ela só vem para cá depois, viu? Oi? Ela só vem para cá lá, para depois. É, vou mostrar aqui durante, tipo, o horário do meu dia, esses horas, que está bem... Olha lá embaixo a paisagem. Que está bem bonito das cores, né? Clarinho. Agora já está escuro. Oi? Esse pé já está bastante carregado, ó. Só que para uma tirão já cair bem. Eu mesmo subo. E quando cai, é só para lá, né? Cai lá, vai para lá embaixo, na pate obra que chama. Que é o outro sítio aí embaixo. A cachorrinha parou ali em cima. Deu preguiça. Chega. Chega, Shakira. Vem, Shakira. Segura aí, viu? Segura ali. A gente tem que estar escurridando. É. Dá uma. E eu estou com medo do meu dedo aqui, da outra topada. Ih, já que é o passo que a gente vai adiando, né? Vai adiando mais. É. Essa parte aqui do terreno é bem, ó. Acidentada. Segura aí, viu? Cuidado não vai dar uma queda. Se cair tu, cair eu. Cai todo mundo aqui. Eu estou na frente. Ah, meu irmão, eu vou fazer que esse menino aguenta fazer isso, hein? Foi. É inclinado. Eu tenho que ser sentado. Cadê? Eu tenho que ser sentado. Vou tirar o chinelo. Não, louca. Aí tem espinho. Tem? Tem. É que o chinelo está escorregando, gente. Tem, eu não sei. Consegue vir? Ali já é plano ali embaixo. Ali embaixo. Já chega aqui a divisa. Vê. Me dá a mão. Cuidado. Ah, maricão. Vai cair todo mundo agora. É que ele está escorregando o pé no chinelo, né? O meu não está, então? Não, não está. O pé no chinelo é lindinho. E branco. Olha que ela limpinha agora. Depois eu peguei essas coisinhas de tela. Essas embalagens de tela que ficou. Pronto. Aqui, ó. Esse é o final do terreno. Aqui. Pega o terreno de tio Zezinho. E aqui o de vó segue. Vai ficar um pouco folgado aqui. Segura aqui, por favor, de novo. A árvore, né? Uhum. Só que vou tirar isso que ele já... Ele não morreu. Ficou bem esticadinho, tá? Sim. Agora, ó. Vai ter que tirar essa parte de bandeira todinha. Aqui ficou bom. Ficou tipo um caminhozinho, ó. Foi. Não foi? Uhum. Bem esticada. Ó. Eita, se eu... Essa raiz aí pegou na unha. Foi. Foi. É para a gente ter vindo mais cedo mesmo. Mas outro dia a gente mostra do mesmo dia. Tá. É porque a câmera fica meio... Desfocando, né? Chegou a novidade. Amanhã a gente mostra para vocês, né? Coisinha que a gente queria muito. Chegou. Aí, pessoal, foi... Duzentos e... Trinta metros de tela. Duzentos e trinta. Duzentos e quarenta, mais ou menos. Dessa tela aqui, né? De galinheiro. Para cercar todo o terreno aqui. E lá à frente também ficou ótimo. Aqui também mora a dar ainda, né? Tá. Porque aqui é a parte mais baixa, né? Olha a nossa casa de galinheiro. Ó, protegido. Nada entra aqui, né? Resistente ali. É. Tem uns quantos tempos eu vou ter que colocar uns estacos ainda. Olha a cachorrinha chorando. Olha a nossa casa ali. A outra foi? Foi a outra. Porque essa aqui tá... Tá aqui com nós. A parte de baixo tá indo como é alta, ó. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, né? Aqui já é do lado de casa. Pé de abacate aí, ó. Bota bastante. E aqui. E aqui ela vai pegar a frente do terreno. Esse pé de limão é do que tem o Zezinho. Mas ele passa aqui pro outro lado, ó. É bom que ele tá primeiro que os nossos. Aí a parte de passar pra cá é nossa. Ó, todinho, pessoal. Graças a Deus. Depois tem que só aqui... Esticar mais aqui na roseta do aramo. Que eu disse que podia deixar. Depois eu mesmo esticava pra... Dar tempo eles... Terminar de botar a tela, né? Mas isso aqui depois a pessoa mesmo vai fazendo. Coisa pouca. Vai rodando aqui. Travando. Fica fácil. Ó. A comandona também não vem amanhã. Como já disse. Vamos aproveitar e fazer a limpeza, né? Começar uma limpeza, uma limpeza de casa. Pra organizar tudo. Quem tá querendo soltar? É, a duquesa e a outra filhinha dela, né? Saiu, né? Aqui, ó. Agora aqui tem que limpar essa balançolinha agora. Tirar umas mesas, ficou fácil agora. Tem uma errada, aquela vez? Tamo aqui, nega. Do que soltou, só é? Eita, ela arrancou uma mesa. Meu Deus do céu. Não, não. Não. Chega daqui, cara. O que você quer, Tomé? Já chegou. Daqui a pouco não ajeita ela ali. Pessoal, olha aqui como chegou também a portinha da frente, ó. Cancelinha, né? Botei pra ela também, ó. Tô vendo que eu não. Foi. Ficou extra, viu? Agora a gente limpa aí. Outro dia, né? É. Pra ficar tudo... É, vamos varrer os barreres de terreiro amanhã e organizar tudo. Fechar tudo nos trinques. Então é isso aí. Pra quem nunca tinha visto todo o terreno. O terreno é esse. Uma tarefa de meio de terra. Eu também tive esse dano. Foi. Mais tarde, mais tarde, mais tarde. A gente vai mais claro, né? Então tá bom. Então, pessoal, é isso aí. Mostramos aqui o terreno tutelado. Graças a Deus conseguimos, né? Até lá. Os meninos trabalharam aqui. Já receberam o deles. Já estão com o dinheirinho deles em casa. Né? E também gravaram o canal deles. Porque eles têm um canal, os irmãos da roça. São gente boa demais. Os meninos trabalhadores de verdade. Palpados, meninos, viu? Então é isso aí, viu? Espero que vocês tenham gostado aí como ficou o terreno. Ainda vai ter uma divisória aí. Pra não vir aqui pro Alpendre, né? Nem pro Alpendre, nem pro terreiro aqui. Mas amanhã a gente mostra isso aí pra vocês também. Amanhã ou depois. Então é isso. Valeu. Forte abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, gente.